Bom, então, ela fez uma cirurgia de planta tibial e de osteossíntese do tornozelo e no calos também aqui. Então, posicionar até 90 graus, vou orientar ela o movimento de flexo-extensão do joelho. Ela deve começar a fazer esse movimento para ganhar amplitude articular para a flexão do joelho. O movimento de fechar e abrir, adução e abdução, e o movimento de elevação da pele estendida e o retorno dela. Aqui, no tornozelo, nós vamos colocar esse elástico aqui, para manter o pé a 90 graus, que é para manter de forma funcional. Ele vai mantendo de forma funcional. É uma cirurgia que ainda requer um certo cuidado na mobilização dessa articulação, pela questão da instabilidade da região. Então, a gente pode realizar uma pequena mobilidade, mas o principal objetivo é manter o tornozelo a 90 graus nessa fase ainda, para que depois a gente possa intensificar a mobilização dessa articulação. Entendeu? Está tudo bem aí? Está. Não é só para chegar até a cama atrapalhar o... Então, a gente vai manter, né? E ela pode ficar 20, 30 minutos, no momento que ela referiu, não está incomodando. Não incomoda. Não está incomodando, né? Não. Então, a gente vai manter essa questão funcional e depois vamos ganhar um 30 de ar escolar aos pouquinhos. Ok?